No vídeo de hoje a Alexa vai decidir quem eu vou seguir de carro Seguinte rapaziada, eu vou pedir pra Alexa escolher um número aleatório E o número que ela escolher vai ser o carro que eu vou ter que seguir Por exemplo, se ela escolher o número 7, eu vou ter que esperar passar 6 carros Quando o sétimo carro passar eu vou ter que seguir ele, tá ligado? Alexa, vamos lá, escolhe um número pra mim aleatoriamente de 1 a 10 Pode ser o 3 3, ou seja, o terceiro carro eu tenho que seguir, Aninha Vamos lá, olha só rapaziada Primeiro carro acabou de passar Segundo carro acabou de passar Então agora é o próximo carro E eu acho que tá vindo um carro aí Tá vindo um carro aí, Aninha É o próximo que a gente vai ter que seguir já Opa, opa, passou, passou É ele, vambora É aquele carro ali que a gente vai ter que seguir, rapaziada Só posso parar agora na hora que esse carro parar aí E a pessoa que estiver dentro quiser descer pra algum lugar Olha só rapaziada, eu não sei nem pra onde que ele tá indo, mano Eu pra falar a verdade não sei nem que bairro que é esse Opa, virou, virou Virou pra algum lugar aqui, ó, essa rua aqui, ó Mano, acho que eu já sei onde eu tô, véi Acho que eu já sei onde eu tô Eu tenho que continuar seguindo ele agora Eu tenho que seguir, mas eu também não posso dar muito na cara, né Eu tenho que seguir meio de longe Olha lá, ele entrou pra esquerda agora, mano Isso aqui é uma rotatória, ele entrou pra esquerda Beleza Opa, agora virou pra direita Agora virou pra direita Se ele estiver viajando, Aninha Indo pra outra cidade A gente vai ter que seguir até o final Meu Deus Tá, vambora Vamos seguir ele então Ele só não pode perceber que a gente tá seguindo ele, né Obviamente Ele parou no sinal, mano, ó O sinal ali na frente tá vermelho E eu parei aqui atrás dele Mas vamos lá, acho que ele não tá percebendo ainda não Eu tô só andando de carro Posso estar indo pro meu lugar que ele E ele tá com a seta pra direita, mano Então vambora Ai, outro sinal, mano Outro sinal Assim, pelo menos eu acho que não tá dando muito na cara, né Porque se ele não tá correndo nem nada É porque ele tá andando tranquilo ainda Ele deve ter nem percebido Ele vai virar pra direita Ele vai virar pra direita Beleza, eu vou também Vambora Vambora, tô de seguir Aninha, eu tô com um pouco de medo dele começar a perceber, véi Caraca, mano Tá, ele vai entrar no shopping Eu vou entrar também, Aninha Eu vou entrar, quero nem saber Ah lá, foi embora Foi embora, meu Deus Abre logo, abre logo Boa, boa Ah, não, ele tá ali Abriu Tá ali Vamos atrás dele Ah, ele acha que enganou a gente? Não, enganou não, véi Tô indo atrás dele Vou perder ele de vista não, Aninha Não posso perder ele de vista Ele entrou em outro estacionamento, mano Ele vai tentar fazer a mesma estratégia Ficar andando aqui, dando zigue-zague Só pra tentar fazer eu perder dele Caraca, ele tá indo muito rápido Nossa, calma Sério, tá ficando E Aninha? Véi, cadê ele? Cadê o cara? Ah, não acredito Ah, Aninha, perdemos ele, véi Eu tô em lugar nenhum Perdemos ele Ele não tá em lugar nenhum Véi, ele conseguiu me despistar Ele pode estar parado, estacionado Ele pode ser um dos caras estacionados Estacionou só pra gente não ver Então vamos ir bem devagarzinho E ir observando se tem algum carro Deixa eu ver Ah, Aninha, sério mesmo? Eu não acredito Ah lá, tem um carro entrando Ah, não, não é o dele Não é o dele Será que ele foi lá pra cima? Ó, tem como a gente ir lá pra cima E tem como ir lá pra baixo Vão pra baixo? Vamos É, vamos ter que escolher um dos dois E se ele tiver ido pra cima A gente tá indo pra baixo? Ah, mas a gente tem que escolher um dos dois Tá, vamos pra baixo Vamos ver se ele tá por aqui Rapaziada, é o seguinte Cheguei em casa já Infelizmente Perdemos o carro de vista, mano O cara conseguiu simplesmente Fugir da minha vista Ali dentro daquele estacionamento Ele começou a ir pra um lado Depois ir pro outro Ele começou a entrar em lugar Que não podia entrar E aí, infelizmente Eu perdi ele de vista Não sei se ele estacionou o carro Não sei se ele subiu Pro outro andar do estacionamento Não sei se ele foi embora Não sei se Não sei o que ele fez, mano Eu sei que eu perdi ele de vista E, mano, foi a primeira vez Que isso aconteceu Inclusive, se vocês viram aí Na filmagem o carro E eu acabei deixando passar Porque eu não prestei atenção Comenta aí embaixo Se vocês sabem Pra onde que esse carro foi Infelizmente esse vídeo Vai ficando por aqui Porque eu não consegui Seguir o carro Até ele parar É isso, gente, ó Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Meu bem, meu bem Eu vi que a Lívia Tá fazendo uns desenhos Ali na sala, né Só que por algum motivo Enquanto ela tá ali desenhando O celular dela Não sai do lado dela Tá lá com ela o tempo inteiro Então eu fiquei curioso Me deu tão curioso Pra saber o que que tem Dentro do celular dela Será que vocês sabem O que que tem dentro Do celular dela? Claro que a gente sabe, né, meu bem Você acha que só ela Ia saber o que que tem Dentro do celular? É, faz sentido, faz sentido Então, peraí Vocês sabem então A senha do celular dela, né? Claro que sim Então me fala Me fala assim Do celular dela Eu quero ver Ah, meu bem, fácil assim? Não, você vai ter que descobrir Amor, você tá querendo fazer Um joguinho comigo agora? Eu quero só ver Eu quero ver se ela Fica assistindo meus vídeos Quero ver se ela deixa Like nos meus vídeos Por favor Meu bem, não, não, nina, não Você só vai saber Se você descobrir Qual que é a senha dela E vou te dar uma dica, hein Tá escrita em algum lugar Aqui dentro desse quarto Pera, você tá querendo dizer Que eu vou ter que descobrir A senha Que a senha tá escrita Em algum lugar Aqui no quarto? Tá, pode deixar Vou descobrir essa senha agora E ó, como eu sei Que você vai demorar Eu vou ali no banheiro, tá? Pode ir Pode ir que quando você voltar Eu já vou saber a senha, tá? Tá, deixa eu começar A procurar isso É, isso aqui tá Uma bagunça Dentro desse armário É, eu tô achando Figurinhas da copa Mas nenhuma senha De celular escrita O problema, mano É que eu não faço ideia Onde pode estar escrita Essa senha Deixa eu pensar Pode estar escrita Nas coisas da Lívia Porque Por que a Lívia Ia esconder a senha dela Aqui no quarto? Pode ser que na verdade A senha seja escrita Dentro de alguma coisa Que ela trouxe da casa dela Boa ideia Tá, essa aqui é a mochilinha Antiga dela Eu até fiz um vídeo Esses dias com essa mochila Mas a gente já trocou As coisas de lugar Pelo visto Ela não sobrou nada Aqui dentro Olha, tem um papel aqui Mas é um papel vazio Tá, não tá escrito Na mochila não? Será? A senha dela Ai, pior que não Não, não Onde que vai estar Escrito essa senha? Calma Ela trouxe uma sacola também Tá, eu sei que Aqui Aqui Ela também trouxe Essa sacolinha, mano Cheia de coisas Tá vendo? Tem isso aqui Que eu realmente Não faço ideia Do que seja Enfim Deixa eu ver Opa Que isso, mano? Caramba É como se fosse Uma massinha de areia Olha que da hora Caramba Isso aqui é muito satisfatório Vocês não tem noção, mano Tá, mas enfim Vamos focar no nosso objetivo É... O que que é isso, mano? Tem um caderninho aqui Caramba Meu diário secreto Boa Isso é perfeito Se ela tiver que guardar Essa em algum lugar Com certeza Assim vai estar No diário secreto dela Tá Vamos abrir esse diário secreto Beleza Lívia Esse diário pertence à Lívia Mantenha distância Tá bom Pode deixar que eu vou manter distância Assim, viu? Ah, sobre mim Olha o tanto de coisa, mano Brincar Olha isso, mano Comida Estrago 9 Cor roxo Esporte, natação Animal, cachorro Deve ser as coisas que ela mais gosta Programa de TV Pantera, cor de rosa Caramba, mano Legal Gostei desses negócios, tá? Olha que legal Bala Um bonequinho Caramba, mano Mano, tem um monte de coisa aqui Opa Opa Segredo Tá Meio escrito errado aqui Mas tudo bem E aqui 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 Achei Senha O que é isso aqui, mano? Esse primeiro número aqui Será que é um 4? 4, 2, 3, 4? Não, não, não Eu tô achando que na verdade Isso é o número 1 Isso é o número 1 A senha 1, 2, 3, 4 Tá, eu não tenho certeza se essa senha É a senha do celular dela Mas como a Natália disse Que a senha tava escrita aqui De 2, 4, em algum lugar E aqui tem uma senha escrita Com certeza Essa deve ser a senha do celular dela Tá, pelo visto Nós descobrimos a senha do celular Que é muito fácil, inclusive, né? A tela tá bem escura, inclusive Mas vamos lá 1, 2, 3, 4 Foi? Boa! Desbloqueou Tá, agora chegou o momento, mano Rapaziada, olha que absurdo, mano Ela não deu like no meu vídeo, mano Deixa eu dar um like aqui pra mim, né? Não custa nada entrar no meu canal E dar um likezinho Eu acho que eu vou até aproveitar E entrar nos meus outros vídeos também E dar um likezinho Vamos entrar aqui no meu canal Abrir um vídeo qualquer E deixar mais um likezinho aqui pra mim Vou entrar aqui no canal da Natália também Pra deixar um likezinho no canal dela também Olha aqui Likezinho pra Natália Eu tenho certeza que a Lívia só não dava o like, mano Porque ela não lembrava, tá ligado? Inclusive, se você aí que tá assistindo esse vídeo E não tiver lembrado de dar o like Deixa o like aí igual a Lívia, tá? Eu vou perguntar pra Lívia Por que ela não tava deixando o like nos meus vídeos, sabe? Tava vendo aqui no seu celular E eu vi que você não deu like nos meus vídeos É porque eu não tinha lembrado Você não tinha lembrado? Mas eu tenho uma surpresinha Como assim tem uma surpresinha? Pra quem tá assistindo esse vídeo Tem que deixar o like e se inscrever no canal Caramba! Olha isso, rapaziada Ela fez um desenho Pra quem assiste os vídeos Deixar o like e se inscrever no canal Olha só! Ficou lindo! Inclusive, você promete que você só não deixou o like nos meus vídeos Porque você esqueceu? Sim, é porque eu esqueci Você vai dar like em todos os outros vídeos que eu postar? Posso saber assim quem a senhorita tá indo encontrar? Ou acha melhor não contar? Eu tô em contar com a pessoa Acho que não É, e essa pessoa é amiga sua? Não, é um amigo É um amigo? Entendi Um amigo Certo Amigo de escola? Como é? Um amigo Certo, amigo Amigo Posso saber o nome dele? É, acho que precisa Não precisa? É Mas imagina que a senhorita tenha namorado Tenho namorado Eu te falei, tenho namorado E ele tá sabendo desse amigo? Mas eu tô entendendo, senhor Não, não, não Tô só Só querendo saber mesmo Pergunta rotineira Pergunta pra todo mundo Mas me responde aqui, moça Seu namorado sabe que você tá indo encontrar com um amigo seu? Sabe, sabe Ele sabe? Sabe Você avisou pra ele? Uhum Ah, claro Isso é muito bom, né? Deixar o namorado ciente quando vai encontrar um amigo de escola Isso é muito bom Mas eu nem falei que ele é de escola É de quê? É um amigo Certo Amigo Amigo aleatório, né? Da vida Isso É, ok E esse amigo seu, vocês vão fazer o que lá? Assistir um cineminha? Trocar figurinha? Posso saber o que vocês vão fazer lá? Não Não, ok Chegamos no prédio ali Qual prédio? No prédio Prédio ali, tá É Prédio ali Vou parar aqui, tá, senhorita? Ah, tá bom Ele não vai vir buscar você pra eu ver ele? Não Não? Não Tá bom Tchau, viu, senhorita? Tá pago já Tchau Mano Mano, não tô acreditando Eu não tô acreditando Aí ela vai atravessar a rua agora Mano Ela tá indo encontrar um amigo dela, velho Ela tá indo encontrar um amigo dela E falou que me avisou Mas não me avisou nada Sério Não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo Sério mesmo Eu acho que eu vou lá, mano Eu acho que eu vou lá e vou mostrar que Que eu não sou Não sou motorista de aplicativo, tá ligado? Mano, como que ela foi capaz de fazer isso, velho? Como que ela fez isso? Sério Ela me falou que ia só no... É... Oi Bonito, né? Oi Que isso? Como assim que é isso? Você tá parecendo um pouco com o motorista que eu peguei agora? Motorista? Que motorista? Não, tô... Vim comprar um negócio aqui A roupa igual O carro igual O seu motorista tem esse negócio verde? Tem, inclusive O que? É... O que? É... Quem? Renaldinho Renaldinho, né? A blusa que ele me deu, uai Aí você botou isso aqui verde pra quê? Pra fingir que... Não, pra tirar pelinho Ah, entendi Nem era você o... Então tá Eu era o motorista sim, tá? E agora eu quero entender Quem que é esse amigo que você veio ver? E falou que me avisou Mas não me avisou nada Não tô sabendo de nada Não é ninguém Como é? Não é ninguém Eu sei, eu te trouxe aqui Me fala Quem que é? Não existe Eu nem sei de quem que é essa casa aqui Ah, como assim? E você pediu pra eu te trazer aqui pra quê, então? Tipo, o que que você pediria Motorista de aplicativo Pra te trazer num lugar Que você nem sabe onde que é? Na verdade, eu não pedi, né? Eu ia pedir E aí eu vi o seu carro E eu imaginei que você tava fazendo alguma coisa Ah, então você... Então isso tudo que você me falou aqui Foi só pra me deixar com o seu... Você tava... Você tava me trolando, é isso? Exatamente Da sua trollagem Eu fiz outra trollagem, entendeu? E eu não caí Eu não caí Eu sabia que era mentira E eu vou embora Eu vou te deixar aí Abre Não, não, eu vou te deixar aí Abre, meu bem Ah, é bom, né, trollagem? Tudo bem, vou deixar Você entrar, vou te levar Consegui Mas eu não caí nessa trollagem, tá? Só queria deixar isso claro O Rinaldo saiu Olha lá, olha lá O Rinaldinho saiu O Rinaldinho tá ali Onde será que ele tá aí? Olha lá, olha lá, olha lá Mano do céu Eles vão me ver Que eles vão acabar me vendo aqui, meu Deus Tô comendo ele acabar me vendo Cadê? Todo mundo vai embora O que aconteceu, mano? Ué? Eu acho que o Rinaldo vai lá pro quarto dele Eu vou lá Vou lá ver o que que tá fazendo Mano, eu acho que ele tá aqui dentro Ele tá aqui no quarto dele Ele entrou, não ia fazer mais nada Além de entrar no quarto dele Deixa eu ver Acho que vai ser interessante Eu acho que eu vou pegar todos os álbuns Acho que eu vou levar todos os da Copa Pelo menos esse álbum aqui que é o falso Esse álbum que eu acho que vai ser muito legal Deixa eu ver aqui Eu levo só o alemão Que foi o último Ai Ai Ah Tropecei Tem um degrau Tem um degrau aqui Você viu? Já percebeu O que que você tá fazendo aqui na minha casa? Quem deixou você entrar? Uma surpresa Eu vi que você lançou uma música Eu vim te dar os parabéns, pô Ah, você viu? Foi legal É, eu vim te dar os parabéns Obrigado, mas Quando fosse assim Pelo menos bate o interfone Imagina se eu tivesse aqui, sei lá Arrumando pra sair Tô fazendo de roupa, tomando Você pode ir batendo pra devastar de outras pessoas assim, não Nossa Eu só vim te dar os parabéns Tipo assim Você podia pelo menos me agradecer Eu vou em uma hora também Não quer que eu te dou Ok, mas eu não mostrei isso aqui Você não olha isso aqui Isso aqui foi o filme que me deu Ele disse que é um álbum Feito por um fã Que ele fez um álbum falso Aí ele me deu Esse é o álbum que você vai usar pra enganar a gente? Fingindo que vai apostar seu álbum? Não, na verdade não é bem isso Esse álbum o Ítalo me deu Não é da Panini, não é de marca nenhum Um cara que aleatório fez Aí eu nem sei quem ele me deu Fala, toma aqui A gente já me deu completo aqui, ó A segurinha toda de papel aí me deu Aí eu não sei o que fazer Aí se a gente for fazer alguma coisa Apostando, aposto esse Porque eu não vou apostar meu Olha que você diga Não vou apostar meu álbum dourado do México Eu vou Esse aqui eu não vou Aí eu pensei apostar esse aqui Entendi Tá, ó, é o seguinte Vou ser sincero Eu te espionei o dia inteiro, tá? O dia inteiro Eu tô aqui na sua casa Desde de manhã Antes mesmo de você acordar Você acha isso certo? Não é certo, Enaldo Mas eu queria ver O que você tava fazendo Esses dias todos, cara Pelo amor de Deus Você invadiu a minha privacidade Você invadiu a minha casa Sem eu saber Se você não fosse um amigo meu Uma pessoa que eu conhecesse Eu ligava pra polícia Que isso, mano Eu só tava querendo ver O que você tava fazendo Bom, quando for, você me liga Fala, Enaldinho Vamos jogar um videogame Vamos trocar uma ideia Que eu vou deixar Vou te receber muito bem Eu, hein Cara esquisito Invadindo a casa dos outros Você não pegou nada também, não, né? Não, não Se sumir alguma coisa Não fui eu, não Se fosse um vínculo Se fosse um vínculo Se fosse um vínculo Eu ainda vinha te pegar a coisa Não, não pego nada, não Pelo amor de Deus Sei lá, isso aqui tá bem estranho Carinha, tá bem estranho Olha isso Olha isso, rapaziada Caraca, uma porta no meio do nada É uma porta no meio do nada Eu não tô entendendo Que porta é essa Pra onde que essa porta leva Tá ligado? Olha isso, rapaziada E tá do lado do tanque Do lado do tanque de água quente, mano E o pior é que tudo Tem uma escadinha Ou seja, tá de acesso E você percebeu que a escadinha Tá grudada na parede Como se a pessoa Tivesse grudada na escadinha Na parede Pra poder sempre que quiser Subir lá Mano, isso tá bem bizarro E olha isso, rapaziada A gente tá muito alto, tá ligado? Isso aqui não é um lugar baixo A gente tá extremamente alto, mano Olha só Dá pra ver a cidade inteira Daqui dessa altura, mano A cidade inteira Ali, inclusive Onde vocês tão vendo, ó Tem um shopping Tá vendo? Aquilo ali é tudo um shopping Ou seja, simplesmente Aqui embaixo Em cima do telhado da minha casa Tem alguém que provavelmente Tá morando, mano Isso é muito estranho, Aninha Muito bizar Pra quem não tá entendendo Olha só Eu tô ali, tá vendo? Cês tão me vendo ali? Eu não sei se vocês tão conseguindo me ver Eu tô bem aqui, ó Olha eu aqui Tá vendo? Eu e a Aninha bem aqui Vou até dar um tchauzinho pra cima Pra vocês verem, ó Olha lá, tá vendo? É eu Aqui do lado, ó Isso aqui que cês tão vendo Aqui na tela do drone É simplesmente isso aqui, ó O drone tá bem ali, ó Aninha, eu vou fazer o seguinte Oi? Eu vou separar essas imagens E vou mostrar tudo pra Natália Vou mostrar pra Natália Deixa eu tentar chegar mais perto Dessa porta Eu quero ver o que é essa porta Exatamente, Aninha Mas, Brenna Você acha que tem alguém morando lá? Não tem outra explicação, Aninha É uma porta e toda hora Eu escuto barulho aqui no meu telhado Ai, meu Deus Só pode ter alguém morando nessa porta Olha E ela meio que é trancada mesmo Dá pra ver nitidamente a porta Tô achando isso muito bizarro, mano E o pior de tudo, né? É em cima do seu apartamento Em cima do meu apartamento Olha isso A escada E aí simplesmente na portinha Tá ligado? Meu Deus Eu vou levar isso pra Natália Eu vou levar isso pra Natália A gente tem que descobrir o que é isso agora Amor, amor Sério Cê não vai acreditar Pega seu celular A Aninha tá lá na sala agora Pega seu celular Olha o vídeo que eu acabei de te enviar Cê tá vendo isso? Pô, é uma paisagem Pois é, amor É uma paisagem Só que olha isso Cê sabe o que que é isso? Uma porta? É uma porta Uma porta serve pra quê? Pra pessoas entrarem e saírem Exatamente Sabe onde que tá essa porta, amor? Onde? Exatamente no nosso telhado, véi No nosso telhado No lugar que a gente tava escutando aqueles barulhos Como assim no nosso telhado? No nosso telhado Logo aqui em cima Tem essa porta com essa escada Ou seja Provavelmente alguém entra e sai dali toda hora Ué, meu bem Mas a gente escutou barulho de noite Pois é Se a gente escutou barulho de noite E até de madrugada Só pode significar que tem alguém morando aqui de cima Não, meu bem Mas isso aqui deve ser algum profissional Que foi arrumar as placas solares Meu bem Que profissional que arruma as placas solares Duas Duas e meia da manhã, véi A gente tava escutando barulho lá em cima Era de madrugada Olha isso, amor Olha que bizarro É uma porta É uma porta simples Aqui são os painéis solares Tudo bem Poderia ser um profissional pra vir arrumar as placas solares Mas não faz sentido Pelas horas que a gente tava ouvindo os barulhos, véi Ai, meu bem Pior que não tá sentido Tem alguém morando Tem alguém morando no nosso telhado A gente tem que descobrir quem que é Olha, a forma que eu acho que a gente pode descobrir E se a gente subir o drone Sei lá, 3 horas da manhã Eu acho que não é nem o horário Eu acho que a gente tem que subir o drone Na hora que a gente escutar o barulho Porque se a gente tá escutando o barulho É porque tem alguém andando Alguém mexendo lá em cima Assim que escutar um barulho A gente sobe o drone O que que você acha? Tá sentido? Topa? Topa Mas tem que ser bem escondido Sem fazer muito barulho Pra pessoa não se assustar, tá ligado? A gente tem que saber Bom, mas o que que tá acontecendo Se realmente é um profissional E deveria estar ali arrumando alguma coisa Ou se é alguém que tá simplesmente morando No telhado da nossa casa Sem a gente saber É, meu bem Será que é alguém que tá morando ali? Isso é o que a gente tem que descobrir Vai embora O Brenner já tá ali lá pro fundo Tipo, tá só ele sozinho Olha aquilo ali, galera Cês tão vendo? Ele acabou de passar por uma onda E quase que ele caiu Meu Deus, ele vai passar por uma onda? Meu Deus do céu Olha isso, gente Olha, meu Deus Meu Deus Meu bem Ô, caiu Ei Caraca, galera Meu Deus, rapaziada Eu acabei de cair na água Sério Calma aí Eu também quis gravar aqui agora Tá vindo muita onda, mano Olha, eu acabei caindo em uma delas Ai, eu senti tudo no meu pé Eu senti alguma coisa no meu pé Mano Eu senti alguma coisa no meu pé, rapaziada Eu tenho que tentar subir nessa prancha de novo Calma Subi Subi Consegui subir Rapaziada Que situação que eu passei aqui agora? Meu Deus do céu, gente O Brenner caiu E ele não tá conseguindo subir de novo, velho Ai, gente Amor Pera, eu não tô acreditando Ele tá lá pra subir Ele não tá conseguindo levantar, velho Tá vindo onda Olha só Vocês tão conseguindo ver Ele tá muito de longe Eu tô tendo que dar zoom Pra vocês conseguirem ver ali Onde ele já tá Já é fundo Vai que tem tubarão, mano Ah lá Ele tá conseguindo subir Tá tentando, pelo menos Meu Deus do céu Nossa Eu vou ficar sentada Mano Vocês não tem noção da situação E olha Olha Tem uma tartaruga aqui, velho Olha a tartaruga aqui do meu lado, cara Ela tá aqui do meu lado Não sei se vocês tão conseguindo ver, mano Mas ela tá do meu lado Mano Tomara que isso seja uma tartaruga Porque pode ser um tubarão também Se gosta de tubarão Mano Se tem animal aqui, mano Deve ter com todos os tipos de animais, tá ligado? Eu acho melhor voltar Eu acho melhor voltar Sério, melhor voltar Eu acho Eu acho que vai ser melhor É difícil gravar e remar ao mesmo tempo Mas eu vou tentar Olha ali, rapaziada Tem um animal ali Não sei se vocês tão vendo Tem um animal ali Olha ali, ali É cabeça Apareceu, vocês viram? Não sei se tá dando pra eu pegar na câmera, mano Mas tem um animal ali Tá, eu tenho que remar, mano Mano Daqui não dá pra ver direito Mas parece que ele tá voltando Será que aconteceu alguma coisa? Tipo, tá muito longe Eu não sei se ele tá conseguindo Remar pra chegar aqui Entendeu? Mano, tem um animal me rodeando Pior que o vento tá forte E as ondas tão ficando mais fortes também Mais alta E aí eu não sei se tô conseguindo voltar Ou se o esforço que eu tô fazendo Nem vão Calma, deixa eu tentar voltar Deixa eu tentar voltar E aí eu já volto com vocês Eu preciso das duas, mano O problema É que o vento tá me levando Pra aquelas pedras ali Não sei se tá conseguindo ver E eu não posso ir pra lá, mano Então tô tentando remar O problema é que é muito difícil, mano Rapaziada Agora eu tô mais calmo Tô aqui no mar Mas assim Sem a prancha dessa vez Mano, vocês não tem noção Do que que eu vi Sério Eu tô até voltando pra água aqui Porque eu quero ver se o que eu vi Era realmente tubarão Ou se era, sei lá Tartaruga Porque tem uma grande chance de ter tartaruga Tá ligado? Só que tinham vários aí E tavam tipo meio que me rodeando E eu fiquei bem assustado Olha ali Tem uns pássaros que vêm Pousam aqui Eu não sei se por que Aqui tem algum tipo de animal E tudo mais Mas, mano É assustador Tá ligado? Tartaruga 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 Legenda por Sônia Ruberti